Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui hoje pra gente falar sobre algo que eu acho que vai ser um tema frequente durante todo o ano do Atlético, algo que a gente já vem falando, mas vamos destrinchar melhor isso em um vídeo que a gente consegue falar sobre vários aspectos. E quando o Atlético escolhe aceitar a vinda de Marquinhos Gabriel, de Geovano e de Carlos Eduardo, esses três nomes principalmente, eu acho que o Fernando Canezinho poderia se encaixar nessa situação, mas eu acho que com outros argumentos, e o Valter a mesma coisa, acho que nesses dois casos existem muitas particularidades. Mas especificamente falando de Geovano, Carlos Eduardo e Marquinhos Gabriel, a gente começa a se fazer perguntas, por que o Atlético escolheu aceitar a vinda desses jogadores que estavam muito embaixo, estavam mal nos seus clubes? Mas aí a gente começa a se fazer as seguintes perguntas. Primeiro de tudo, eles realmente estavam mal? Eu acho que o futebol brasileiro tem uma mania muito feia de esperar um retorno imediato de um jogador sem entender o que o clube oferece pro jogador. Então Marquinhos, o Carlos Eduardo e o Geovano estavam em clubes que existiam uma expectativa muito grande, clubes que ganharam títulos recentemente, e esperavam que todos os reforços que chegassem já dessem um retorno imediato técnico e conseguissem manter o nível de jogadores que foram campeões nesses clubes ou corresponder investimentos muito altos. Você teve um Geovano chegando pra ganhar muito dinheiro no Flamengo, você teve um Carlos Eduardo custando uma nota preta no Palmeiras. Então acho que vários fatores levaram em conta pra esses jogadores chegarem tão embaixo no Atlético. Acho que se você for pegar a jornada do Marquinhos no Oriente, essa jornada do Marquinhos no Cruzeiro, teve bons momentos. O Carlos Eduardo acho que menos não conseguiu desempenhar um bom papel no Palmeiras. Isso realmente não foi algo que o Carlos Eduardo conseguiu. E o Geovano, em galo, o Flamengo chegou em contextos muito difíceis pra ele. Um Flamengo que precisava ganhar títulos investindo, 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 contratando, sem parar, sem muita paciência, sem entender os jogadores que estavam chegando. Um Atlético Mineiro que fez uma reta final de temporada muito ruim e ele chegou nesse momento. Então era muito difícil pra esses jogadores, eles conseguirem render em ambientes tão complicados, em ambientes tão difíceis. Então por isso que eu começo a questionar. Essa má fase aconteceu, isso é um fato. Os jogadores não renderam o que já renderam em algum momento. Mas por que essa má fase aconteceu? Aconteceu. Óbvio que tem responsabilidade deles, não é uma responsabilidade só do entorno. Mas eu acho que é pra gente levar em consideração a falta de paciência dos clubes, a expectativa muito grande dos clubes, o momento dos clubes, a questão tática que esses jogadores foram inseridos. Você teve um Geovano chegando pra seu ponto à esquerda que faltava pro Flamengo, sendo que ele nunca jogou pra ali. Ou jogou pouquíssimo no seu melhor momento, o Santos. Então tudo leva em conta pra esse jogador não render tanto. Tudo leva em conta pra esse jogador não conseguir desempenhar o mesmo papel. Agora, beleza, a gente mais ou menos entendeu que esses jogadores foram prejudicados. Óbvio, como eu falei, eles têm responsabilidade sim pelos maus momentos. Mas eles tiveram também uma ajudinha pra desempenhar um pouco abaixo. A gente chegou nesse contexto. Agora, o Atlético é o lugar certo pra eles voltarem a desempenhar no grande futebol? O Atlético é o lugar certo pra recuperar eles? Eu acho que existem vários fatores e a gente vai tentar falar sobre eles. O primeiro, eles vão comprar a ideia do treinador? Você tem o Carlos Eduardo que nunca trabalhou com o Dorival, mas Geovano e Marquinhos tiveram seus dois últimos grandes momentos, que foi naquele Santos de 2015, com o Dorival. E foram pedidos do técnico, o Dorival Júnior, pra chegar na Atlético. Então vejo essas duas situações mais fechadas com o treinador, mais fechadas com a ideia do treinador. E o treinador sabendo exatamente como explorar esses jogadores. Vai dar certo igual o Deon Santos de 2015, campeão paulista, vice da Copa do Brasil? A gente não sabe. Mas existe uma sinergia, existe uma sintonia, existe um trozamento entre o treinador, Dorival Júnior, e essas duas peças. Acho que isso é algo muito importante pro jogador se dedicar, pro jogador entender o que ele tá fazendo. E não precisa ir longe pra você entender esse pensamento. Quando você tem um chefe que você confia, quando você tem um chefe que você acredita, quando você tem um chefe que tem essa parceria com você, você rende muito mais do que quando você tem um chefe que você fala o que esse cara tá falando? Esse cara tá querendo me boicotar, esse cara nunca me deu oportunidade. Então acho que essa questão da relação com o treinador, pelo menos de Geovânio e Marquinhos Gabriel já facilita. Agora a questão tática. O esquema do Atlético é capaz de aceitar esses jogadores? Você tinha um Geovânio jogando como um ponta muito agudo, mais criativo, o Marquinhos Gabriel sendo um construtor pelo lado, e o Carlos Eduardo jogador de velocidade, de aceleração o tempo inteiro. O Atlético joga com os pontas nessas características. Você tem na direita o Nicão a todo momento vindo pro meio, criar, sendo esse ponta construtor, finalizando de fora da área. Eu acho que uma concorrência com o Marquinhos e com o Geovânio vai ser até saudável pro Nicão se consolidar como referência. O Nicão é um dos jogadores que tá mais tempo no clube, é um jogador que a torcida gosta muito, é um jogador que já permaneceu depois de muitas tentativas de outros clubes, tirar aí o Nicão. Acho que não vai dar brecha pra essa briga de titular. Acho que o Nicão é o principal jogador do sistema ofensivo do Atlético. A questão é, você vai ter gente ali pra recompor a saída do Nicão, pra fazer uma parceria com o Nicão em algumas circunstâncias. Então vejo o Geovânio e o Marquinhos bem parecidos com o Nicão. E você tinha um Rony no lado esquerdo, que o Carlos Eduardo, nesse primeiro momento, assumiu essa vaga. E realmente existe uma semelhança muito grande entre o Rony e o Carlos Eduardo. São jogadores de aceleração, são jogadores de velocidade. A questão é, eu acho que o Rony tinha mais borogodó, mais talento, mais um contra um, mais possibilidade de decidir que o Carlos Eduardo. Mas em questão tática, em questão de posição, eu acho que eles não vão ter muito o que reclamar. O Marquinhos e o Gabriel, que chegou a fazer até falso 9 no Corinthians, que o Geovânio também atuando no lado oposto, onde ele mais rendia. Então acho que essa questão tática também não vai ser um ponto forte pra reclamar. Eles podem não render com outras questões, mas como o Atlético joga com esses três jogadores no meio campo e esses dois jogadores abertos, eu acho que faz muito sentido esses três nomes atuarem abertos. O Marquinhos e o Geovânio pelo lado direito e o Carlos Eduardo pelo lado esquerdo. Aí o Carlos Eduardo vai ter concorrência já já, Reinaldo, enfim, outros nomes que já estão no elenco. Mas vejo Geovânio, Marquinhos pelo lado, Carlos Eduardo pelo lado esquerdo. A gente já falou da questão tática, a gente já falou da questão de acreditar no treinador, na relação com o treinador. Agora vamos falar sobre o elenco, questão de elenco. O elenco do Atlético, você tem líderes, claro, Jonathan, Thiago, Lúcio, que mostram que o elenco do Atlético é muito receptivo. E vendo os bastidores, a gente já viu um entrosamento grande do Marquinhos, a gente já viu um entrosamento grande do Carlos Eduardo, de outros jogadores que chegaram, pareciam estar bem integrados no elenco. Então acho que a questão de ter dificuldade para se entrosar, em questão de bastidores, em questão de ambiente, acho que esses jogadores também não vão ter uma grande dificuldade. Acho que alguns já estão muito inseridos no ambiente, resenhando, conversando, brincando, que vocês acham que isso não foi a diferença, mas o ambiente, bom, é muito relevante para títulos, para grandes momentos. Então acho que isso o Atlético tem hoje, mesmo com a saída de vários jogadores que também eram muito brigalhões, davam um clima muito leve, a gente via Rony sempre brincando, Tony Anderson sempre brincando, mas acho que o Atlético não perdeu essa questão, acho que o Atlético continua com o elenco bem entrosado nos seus bastidores. Agora a gente já falou do ambiente, agora a gente já falou da questão tática, a gente já falou da relação com o treinador, eu acho que a estrutura é algo que conta muito também para o jogador, é mostrar o melhor que ele pode para o jogador, é desempenhar o seu melhor futebol. O Atlético tem a Arena da Baixada, que é um dos estados mais modernos do Brasil, e certamente o CT mais moderno do Brasil, que é o CT do Caju, onde jogadores de fora do país, seleção brasileira, elogiam muito o CT do Caju. Então acho que a estrutura que o Atlético oferece para esse jogador, oferecer o máximo da sua questão física, que vai ser algo muito importante em 2020, para o Atlético oferecer as melhores condições de treino, para o Atlético oferecer os melhores profissionais, para estarem sempre cuidando dos seus jogadores, eu acho que isso também é algo que conta muito para o jogador recuperar a sua melhor forma, e o Atlético oferece isso. Então a gente vê todo um cenário plausível para qualquer profissional recuperar a sua grande forma. O Atlético hoje é um time que mostra que o jogador que chegar ali vai ser tratado como um atleta de alta performance, de grande performance, porque durante muito tempo separou o jogador futebol do atleta. O atleta era aquele atleta olímpico que se alimentava, que se cuidava, que se treinava, e o jogador de futebol era o responsável, era o cara que ganhava do talento. E hoje não é mais assim. Hoje o jogador de futebol precisa ser tratado da melhor maneira, ser cuidado da melhor maneira, porque ele vai precisar correr 10, 12, 13 quilômetros numa partida. Isso não é fácil. A falta de profissionalismo da década de 90, que agrada muito a gente, o fato do Romário não gostar de treino, o Edmundo não gostar de treino é algo que encanta muita gente, essa malandragem exacerbada, hoje o futebol atual não é assim. Várias condições que podem ajudar esses jogadores a voltar ao seu melhor. Acho que é um desafio muito grande que o Atlético aceitou de recuperar jogadores. Acho que são jogadores que vão precisar se doar ao máximo, não só depende do Atlético, não depende só do clube, mas acho que você tem ferramentas, você tem situações, você tem um cenário muito plausível para esses jogadores, pelo menos, estarem voando fisicamente. Voando, tecnicamente, depende de umas coisas, depende de entrosamento com o grupo, depende de como o Dorival vai montar a equipe, mas acho que a relação com o treinador e tudo que o clube pode oferecer, isso acontece. Eles ainda são beneficiados pelo momento de remontagem do Atlético, eles não vão ter que disputar com jogadores, muitos jogadores consolidados. Você tem o Nicão ali, você tem um Cittadini, mas se você pensar, se esses jogadores chegassem ano passado, dificilmente eles jogariam. Se um Geovânio chegasse no Flamengo hoje, dificilmente eles jogarem isso. Se o Marquinhos Gabriel, em alguns momentos, demorou a jogar porque o Cruzeiro tinha um elenco muito estabilizado. Então, esses jogadores ainda têm o benefício de estarem no elenco em reformulação, no elenco que vai testar, vai dar sequência, vai ver se esse jogador rende nessa posição. Ah, não rendeu nessa? Vamos testar nessa. Porque está na fase do experimento, está na fase de erro e acerto, está na fase de tentar, está na fase de, enfim, começar a construir um Atlético forte para os próximos anos, mas isso passa muito pela consolidação desses jogadores. Eu tenho a impressão que o Atlético de 2020 vai ser, cara, eu vou dar chance para esses atletas aqui, sejam os mais jovens, sejam os jogadores no status de tentar se recuperar, e quem se consolidar vai se mantendo para os próximos anos, quem não conseguir dar o retorno vai indo embora. mas acho que se a gente fizer a pergunta, o Atlético é um clube plausível para esses jogadores se recuperarem? Eu tenho vários argumentos que mostram que o Atlético é um clube para qualquer jogador do futebol brasileiro conseguir dar um retorno técnico, um retorno físico, estar bem condicionado para fazer uma grande temporada. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!